O que é o lugar? Positivo, câmbio. Granada! Eu vivo na mira. Entendido, focus on. Flash! Granada! Fire! Fire! Positivo, flash! Granada! Positivo, flash! Positivo, flash! Positivo, flash! Excelente! Foi isso que eu falei pra tu procurar o vídeo lá, cara, de como criar lá a conta. Porque, se não me engano, tem um canal lá que o próprio cara que ensina a criar. Fire no hall! Toma essa camada aí! Jogo de um! Caraca, mandou bem! Go to kill! Que mira, hein? Toma a camada! Flash! Flash! Todo mundo junto, pô! Boa, moleque! Sucky! Flash! Fire no hall! Perfogo! Tchau! Fave! Tub! Tchau! Tchau! E-Fox, flash grenade. Bomba B! Fire in the hole! Jogada! Metal Gear in the hole. Mas o cara sumiu. Como? O que é que o cara sumiu? olha a posta olha a posta não, o AM14 do cara não acaba a bala não né todo mundo sabia que você ia vir ali faz o L ei meu filho, ei meu filho o cara quase que eu morro por causa do maluco ó, 4 balas, 3 balas, 2 balas, 1 bala e 1 sonho caralho, não pegou uma bala e 1 sonho caralho, que dali foi HS ó, 85 paralho, menor de 2 caralho, 3 bala e 1 sonho ó, ó, vou levar na faca hein levar na faca confia, confia confia um marotado aqui, daqui é o melhor ah, que que eu fiz cara tá ó ó ó ó ó ó ó ó ó Oi 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 pode manhã mas nem dá para jogar aquela hora eu nem respondi né a nossa veio 80 Passa 2 Caralho Eu fiquei jogando um jogo de FPS lá no Roblox